O amor que está dentro de você, o bem que está em ti A vontade de viver, nunca deixe de sorrir O amor que está dentro de você, o bem que está em ti A vontade de viver, nunca deixe de sorrir Com o brilho do seu sorriso, muitas coisas podem mudar Alimente o seu espírito, pra sempre brilhar Pra sempre brilhar, pra sempre brilhar O amor que está dentro de você, o bem que está em ti A vontade de viver, nunca deixe de sorrir O amor que está dentro de você, o bem que está em ti A vontade de viver, nunca deixe de sorrir Fazendo melhor o seu dia, acorde com o prazer Com o brilho que contagia, e faz o amor crescer Que faz o amor crescer Que faz o amor crescer Com o brilho do seu sorriso, muitas coisas podem mudar Alimente o seu espírito, pra sempre brilhar O amor que está dentro de você, o bem que está em ti A vontade de viver, nunca deixe de sorrir O amor que está dentro de você, o bem que está em ti A vontade de viver, nunca deixe de sorrir Fazendo melhor o seu dia, acorde com o prazer Como o brilho que contagia, e faz o amor crescer Que 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 faz o amor crescer A vontade de viver, nunca deixe de sorrir